A maior fábrica de camisetas do braço para você personalizar, na rua Bressa 714. E olha, se você quer novidades, já comenta, já curte e compartilha. Vamos para o vídeo? Roda a vinheta! Roda a vinheta! A Médica Camisetas existe há mais de 20 anos. Olha, você procura uniformes, você procura fazer os seus uniformes, personalizar, bordar. Aqui nós temos para todos os públicos e todos os gêneros. Masculino, feminino, infantil, malha fria, 30.1. Eu vou te falar de tudo que nós trabalhamos aqui, porque nós somos fabricantes. E quando eu falo fabricantes, fabricamos até o tecido, por isso que temos o melhor preço. É Médica Camisetas, com seis unidades só aqui na região do Brás. Lá na descrição estão todos os endereços. Hoje, eu estou em uma das unidades, rua Bressa, número 714. Lembrando vocês que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de logística de maior competência e credibilidade. É só você clicar aqui, www.cacadobraz.com.br e seja direcionado aos grupos e compre com total segurança, conforto e comodidade. Vamos para o vídeo? Eu já vou começar com promoção de Black Friday, é isso mesmo, vem. Vamos falar de Black Friday, é isso mesmo. A Médica sai na frente, ó. Camisa polo masculina e feminina no tecido piquê. Eu tenho a masculina que vai do P ao GG, R$ 24,99. E eu tenho a feminina por R$ 20,99. Agora, você quer aquela promoção para parar o trânsito? Lembrando que essa promoção é promoção de Black Friday até o dia 30 de novembro, tá? Até o dia 30 de novembro nós estamos aí atendendo a vocês. E você pode comprar também pelo site. Blusa de moletom flanelada na melhor qualidade, com uma paleta de cores. Nós temos muitas cores. Ô, gente, R$ 29,99. R$ 29,99. Agora, já pensou em pagar nessa calça? R$ 35,99. É uma calça de moletom, toda flanelada, com variedades em cores, que eu vou te mostrando as cores. Vem pra cá. Bolso Canguru com touca, todo flanelado, com variedades em cores. Já pensou em pagar R$ 39,99, Brasil? Essa promoção de Black Friday das camisetas, das camisas polo, masculina e feminina. Blusa de moletom flanelada, R$ 29,99. A calça, R$ 35,99. E a Bolso Canguru, por R$ 39,99. Mas vem aqui que eu quero te mostrar as cores. Dá uma olhada nessa colmeia. Nós temos as paletas de cores que você procura pra revender aí na sua loja. Quer comprar agora? Essa promoção é promoção de Black Friday até o dia 30 de novembro. Vem. Uma loja de fábrica que existe há mais de 20 anos. Vem pra cá. Só trabalhamos com tecidos nobres. Trabalhamos com fio 30.1 penteado, 100% algodão, algodão cordado, malha fria PV, 100% poliéster e 100% poliamida. Aqui eu tenho peças, gente, a partir de R$ 9,99. E olha, vendemos no atacado. E pra você comprar no atacado é muito fácil. Você com CNPJ e inscrição estadual. Enviamos pra todo o Brasil. Como que funciona a Magic Camisetas? Você vai comprar todas as peças lisas, as peças básicas, pra você customizar, pra você plotar, pra você bordar, pra você personalizar o seu fardamento, o fardamento da sua empresa, o time de futebol, o fardamento do seu escritório, personalizar a sua marca, comprando aqui, direto do fabricante. Vem. Aqui na Magic Camiseta, nós temos pra todos os públicos, desde o tamanho padrão, como o tamanho plus size. Essa, por exemplo, é uma extra G. Mas temos G1, G2 e G3. Você que quer personalizar, fazer o seu fardamento, né? Fazer o seu fardamento. E tem o seu público plus size, não vai ficar de fora. Porque aqui nós atendemos todos os públicos. Além do público plus size, nós atendemos também os tamanhos padrões. Olha, do P ao GG e do G1 até o G3. E temos também o extra G. Eu falei de 100% poliamida. Poliamida dispensa comentário. Você quer fazer o seu uniforme? Você quer personalizar, né? A marca da sua academia. Lembrando que nós trabalhamos com peças básicas, sem nenhuma estampa, pra exatamente você personalizar a sua. É isso mesmo. Ó, essa daqui, por exemplo, Baby Look poliamida 100% com o melhor preço. Regata também 100%, gente. Olha isso. 100% poliamida. Alça nadador. Já pensou em você customizar, personalizar a marca da sua academia, a marca da sua loja, a marca do seu estabelecimento, comprando as camisetas aqui? Então, assim, vamos desmitificar que trabalhamos só com 100% algodão. Trabalhamos desde poliamida, trabalhamos malha fria e malha 100% algodão. Vem comigo. Por que que é importante você comprar aqui as suas camisetas? Lembrando que fabricamos apenas camisetas lisas, pra você personalizar, pra você customizar, pra você bordar. E trabalhamos com as paletas de cores que são tendências, tendências e lançamentos. Não, dá uma olhada nas paletas de cores. desde o rosa, rosa pink, caque, nozes, azul royal, amarela. Gente, aqui você pode personalizar com a sua marca, com a sua logomarca, comprando direto do fabricante. Quando eu falo que é fabricante de camisetas, não. É fabricante do tecido, por isso que temos o melhor preço do Brás. Pode ter certeza que nós temos o melhor preço do Brás. E enviamos pra todo o Brasil. Você quer mais novidades? Vem comigo. Eu falei de Skater Break Friday nesse dia 24, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo em uma outra data, essa promoção do Break Friday foi numa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Olha, essa promoção vai até o dia 30 de novembro de 2023. É o maior Break Friday aqui da Magic Camisetas. Gente, deixa eu falar uma coisa, nem ia revelar. Os meus uniformes, que é a cor do meu canal, é lilás e amarelo. Você sabia que são feitas aqui há mais de 20 anos, trazendo excelência no que faz. Olha só, Cacá, como faz pra comprar na Magic Camisetas? Se você vai comprar no atacado, acima de 10 peças com CNPJ, inscrição estadual, você pode comprar e enviamos pra todo o Brasil. No varejo, você pode comprar até uma peça, mas com preço de varejo. Todos os valores de atacado são valores diferenciados. E você pode comprar também pelo site. O site vai estar disponível lá na descrição do vídeo. Mas olha, você quer seguir todas as nossas redes sociais? As nossas redes sociais, o nosso Instagram, eu vou deixar aqui fixado na barra do vídeo. E nós temos seis unidades aqui. É muito fácil pra você encontrar a Magic Camiseta. Só aqui na Rua Bresser, nós temos duas unidades. Eu estou falando do número 714, mas tem mais uma unidade. na região central de São Paulo, nós temos também uma unidade na Galeria do Rock, que fica entre as ruas 24 de maio e a Avenida São João. Temos também em Pinheiros, temos na Rua Rodrigues do Santo, coladinho com Shopping Car, e temos o comecinho da Rua Rio Bonito, quase em frente à Igreja Santo Antônio do Paris. E olha, não perca essa promoção. está chegando o final do ano e está iniciando um novo ano onde todo mundo exige um fardamento. O lugar certo pra você comprar é aqui na Médica Camisetas. Lembrando que você pode comprar pelo site, você pode vir presencialmente, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma equipe de vendedores, de colaboradores pra até atender com o maior carinho. Então, não deixe de comprar. E se você gostou desse conteúdo, já deixe uma chuva de like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo pra todas as suas redes. Beijos e próximo vídeo.